Pra que esse comprimido? O que é que você acha? Dor de cabeça. É só dor de cabeça mesmo ou é TPM? Tá tão mal-humoradinha hoje... Que mania que homem tem de achar que mulher só fica de mal-humor quando tá com tensão pré-menstrual. Deixa de ser tapado, ignorante, cabeça oca! Ainda bem que não é TPM. Imagina se fosse. Não ia ter insultos suficientes na língua portuguesa. Chega, Pedro. Chega. Para, porque eu tô por um fio, tá? Eu tô louca pra soltar as minhas garras em alguém. Se você me provocar, mas um tantinho que seja, um tantinho que seja... Olha só, Clara, eu te conheço. Você tava cheia de trabalho. Se voltou mais cedo pra casa é porque aconteceu alguma coisa. O que é que foi? Fala, vai. Não aconteceu nada. Nada, nada, porque na minha vida não acontece nada mesmo. Eu não tenho uma vida normal, comum. Eu não tenho filhos, marido, não constituem família. Parou, parou, parou. O que é isso? Eu não conto, não? Eu deixei a vida me levar, sabe? Eu fui me acovardando, não querendo decepcionar os outros. Mas o que eu queria, o que eu queria ficou lá atrás, Pedro. E agora eu tenho que aguentar aquela cretina esfregando aquele filho na minha cara. Pedro, você acha que uma mulher só se realiza depois que tem filho? Ah, não sei. Mas eu tô doido pra te ajudar a tirar essa dúvida. Quer ter um filho comigo, doutora? O quê? Vamos ter um filho, Clara? Vem cá, vem. Vamos fazer a mumu pra ganhar a nenê? Vamos? Para com isso, Pedro! Mas para por quê? Você não tá em dúvida se uma mulher só se realiza se tiver um filho? Tô doido pra tirar essa dúvida. Vamos ter um filho, vamos. Você tá maluco. É, maluco por quê? Tá na hora da nossa relação ir adiante, constituir família. E isso inclui filho, cachorro, um pinguim em cima da geladeira. Não, cachorro eu posso até providenciar. Claro, mas filhos nem pensar. Mas por que não? Clara, a nossa relação vai dar um salto de qualidade. Um salto no abismo, você quer dizer, né? Obrigada pela sua ajuda. Obrigada, mas eu dispenso. Filhos não, não. Já basta você que me dá tanto trabalho, né? Pedro. Filhos não. Bom, se você não tá querendo ter filho, por que você tá nesse assunto há mais de meia hora? Não sei. Não sei mesmo. Eu falei por falar. É. Não a Melinha que ficou me enchendo, sabe? Me irritando, me enchendo o saco mesmo. Tem nada a ver, Pedro. Pois eu acho que tem tudo a ver. Por que você não quer ter filho? Me dá uma razão. Vai. Eu poderia te dar no mínimo 15 razões pra não querer ter um filho. Ah, é? Então diz. Vamos lá. Faz a lista aí das 15 razões pra você não querer ter filhos. Agora são 15. Tá? Nenhuma menos. Vamos lá, doutora. Tô esperando. Por que que eu fui cair na provocação da Melinha? Ai, aquela peste só me cria problemas. O que que esse imbecil tá fazendo? O que que você está fazendo, Veraldo? Ai, doutora Melinha, quase que a senhora me mata do coração, senhor. Ia ser melhor que eu não ia ter que pagar seu salário. Eu não mandei você ficar vigiando meu pai. O que que você tá aí destruindo essa cerca? É que o patrão mandou. Ele não é mais seu patrão. Vai, conserta essa cerca logo. Qual foi a outra idiotice que meu pai mandou você fazer, hã? O que? O senhor João? É, bom, eu não sei. Ele tá lá dentro de casa. Tá. Tá querendo defender seu ex-patrão, né? Não, não. Pode sair daqui, vai. Sai daqui que eu vou ver o que ele tá fazendo. Que palhaçada é essa? Mas não disse que era bom demais a gente estar montado no longo do cavalo, não disse? É, agora que eu tô entendendo essa sensação de liberdade que você tanto gosta e fala, né, Nelly? Não tem sensação melhor mesmo. Ai, tem umas duas ou três coisinhas que em dia de chuva eu prefiro, viu? Presta atenção. Você é doido, Nelly. Também agora não tem mais volta, né? A cidade inteira tá sabendo que a gente não é mais patrão e empregado. Ué, você se arrependeu disso, foi? Mas arrependimento fazia muito mal pro coração, senhor. E depois meu coração tá batendo que é uma beleza. O meu também. Tá pulando mais do que cavalo em prova de salto. Você sabe que nos últimos meses eu passei um tempão caçando um monte de motivos pra não me apaixonar por você? Mas também agora eu não vejo uma razão assim sequer pro nosso amor não dar certo. Então é morrendo de medo. Ué, mas não precisa ter medo não que eu tô do seu lado. E é assim que eu quero ficar. Você é uma mulher tão... Tão linda, tão cheirosa, tão carinhosa, tão gostosa, com todo respeito, é claro. Tem que ter medo de me perder, não?